Hoje na segunda reportagem especial sobre as ações do governo federal para recuperar e atender usuários de crack e outras drogas, você vai conhecer um pouco mais sobre os consultórios de rua, equipes de profissionais que levam cidadania e dignidade a quem mais precisa. A iniciativa também faz parte do programa Crack é Possível Vencer. Nem mesmo o tempo frio e chuvoso espanta César Itadeu do Vício. Os dois usam drogas há mais de 20 anos. O percurso é o que costuma acontecer com muitos usuários. Começa por entorpecentes mais leves, como a maconha, até chegar ao crack. A cachorrinha Julie faz companhia dupla, enquanto os agentes do consultório na rua chegam para conversar com os moradores. A importância que eu acho, cara, deles descer aqui e conversar com a gente, sabe? Para a gente arrumar uma comida, isso daí fica fácil, entendeu? É a dignidade de descer aqui, de se preocupar. Todo mundo está doente, na verdade. A importância é essa daí, mano. A importância de chegar, trocar uma ideia. O consultório na rua é um serviço móvel de saúde que trabalha, como o próprio nome diz, no espaço da rua. Essa van aqui percorre diversos locais da cidade de Santo André. O trabalho funciona assim. Os agentes chegam e conversam com quem vive em cada local. A ideia é atender as demandas gerais de saúde dessa população, inclusive transtornos mentais e consumo de álcool e outras drogas. Os agentes costumam levar um kit com alimentos e utensílios para cuidados de saúde. As ações fazem parte do programa Crack É Possível Vencer. A novidade do consultório na rua é que ele é um dispositivo dentro do plano Crack É Possível Vencer, ao qual o município, naturalmente, pelo acúmulo já de trabalhar com essa população, aderiu recentemente junto ao governo federal. O projeto também faz a inclusão no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal e busca incentivar as pessoas em situação de rua a saírem desses locais. O desejo do usuário tem que ser considerado. Ele tem que ser considerado porque, se ele não quiser, nós não podemos querer por ele. Mas isso também não coloca ele no lugar de não ter garantido o direito à saúde. Agora, o que eles fazem aí, ó, é da hora, é digno demais, assim, ó. Para saber onde existem locais que dão assistência a usuários de Crack e outras drogas, ligue para o Disque Saúde no telefone 136. Amanhã, na terceira reportagem especial, vamos mostrar um projeto também em Santo André, São Paulo, que ajuda na recuperação dos dependentes. São as repúblicas terapêuticas que fazem parte do programa Crack é Possível Vencer. Não perca!